Música Você vai ver agora no Jornal da TVTC, matenses voltam a enfrentar problemas com água salgada nas torneiras. Voluntários fazem limpeza em barragem que sustenta abastecimento de água em Jaguaré. Freitas faz avaliação positiva de seminário em Nestor Gomes. Fundação anuncia mais debates para maio. Artungue enaltece parceria público-privada na cerimônia de início das obras de duplicação da BR-101. Terça-feira, dia 19 de abril, o Jornal da TVTC está começando. Música Boa noite. Os moradores de São Mateus voltam a enfrentar problemas com água salgada nas torneiras. Problema já ocorre há alguns dias e as pessoas já recorrem novamente às fontes alternativas em busca de água potável. De acordo com o Saai, o teor de sal no ponto de captação de água no Rio Cricaré já atingiu 800 ppm e o bombeamento está sendo interrompido pelo menos duas vezes ao dia, quando a maré está alta. O índice ultrapassa os 250 ppm, nível máximo permitido por legislação e recomendado pela Organização Mundial de Saúde para o Consumo Humano. Procurado pela rede TC, o diretor do Saai disse que não poderia falar com a reportagem. Luiz Carlos Sossai alega que somente a Secretaria de Comunicação pode comentar o assunto. Foi encaminhada a solicitação à secretária Sandra Pacheco, mas ainda não obtivemos resposta. A PM apreendeu drogas com três rapazes em Pedro Canário. A repórter Paloma Tomaz tem outras informações. Durante patrulhamento preventivo no bairro Camata, os policiais militares avistaram dois menores de 15 anos e um jovem de 19 em atitude suspeita. Um deles estava saindo de um terreno baldio, próximo ao local onde os outros dois estavam. Vendo que os policiais se aproximavam, o suspeito jogou um objeto pequeno para cima com a intenção de desviar a atenção, mas não conseguiu. Com eles foram apreendidos 63 pedras de crack, nove papelotes de cocaína e uma bucha de maconha, além de R$ 120 em dinheiro. Um dos menores disse que foi até o ponto de tráfico para comprar uma bucha de maconha. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de São Mateus. Paloma Tomaz para o Jornal da TVTC. Segundo a polícia, o rapaz de 19 anos possui diversas passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação. Já um dos menores também possui passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ao contrário de outros anos, a movimentação pré-colheita de café conilon segue tímida em São Mateus. A constatação é do presidente da cooperativa dos produtores agropecuários da bacia do Cricaré, a Copibac. Erasmo Negres aponta que a safra começa efetivamente até o início de maio. Segundo ele, o movimento dos preparativos é ainda fraco em decorrência do desânimo com as consequências da estiagem. Geralmente, a mão de obra vem de Minas Gerais e da Bahia, mas este ano ainda não tem essa movimentação. Segundo Erasmo, em São Mateus, apenas alguns grandes produtores fazem colheita mecanizada. Pelo alto custo das máquinas, a grande maioria ainda permanece no trabalho manual. E uma iniciativa do Rotary Club de Jaguaré possibilitou a limpeza da barragem do córrego Jundiá. O manancial fornece água para o abastecimento da cidade. A ação foi realizada pelo terceiro ano consecutivo. 50 voluntários, entre adultos e crianças, dedicaram algumas horas do domingo para retirar o lixo acumulado no entorno da barragem e dentro do manancial. A ação teve o apoio da empresa, que faz a coleta de lixo em Jaguaré, disponibilizando um caminhão para limpeza. Foi recolhido um grande volume de lixo. Veja depois do intervalo, deputados estaduais repercutem a aprovação pela Câmara Federal do processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15,00 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Cuidar bem da nossa gente é assegurar o bem-estar das pessoas. Isso é o que a Prefeitura de São Mateus está fazendo, garantindo à população uma saúde de qualidade. Já foram investidos mais de R$ 10 milhões em obras na saúde básica, que é da responsabilidade do município. Das 23 unidades de saúde de São Mateus, 15 estão com sedes novas ou foram reformadas e ampliadas, dando fim ao atendimento em espaços pequenos e improvisados. Outras quatro obras estão em andamento. As consultas médicas, que antes eram realizadas em sedes improvisadas e apertadas, agora são feitas em locais amplos e confortáveis para os pacientes e servidores. Os investimentos não param por aí. Também foram adquiridos equipamentos e ambulâncias. Em breve, novas melhorias serão anunciadas. Prefeitura de São Mateus. E agora um giro pelo Estado. A concessionária Eco 101 anunciou um investimento de aproximadamente R$ 380 milhões destinados à primeira fase das obras de duplicação da BR-101 no Espírito Santo. O governador Paulo Artung participou da solenidade que marcou o início das obras em quatro trechos, nos municípios de João Neiva, Ibirassu, Anchieta e Itapemirim, além do contorno de Iconha. A tão esperada duplicação da BR-101 aqui no Espírito Santo foi iniciada. As obras começaram no trecho que fica no município de Ibirassu. Esta primeira fase da obra está prevista para ficar pronta em maio de 2017. Além da duplicação, a empresa responsável também fará modificações em trechos considerados de risco. Estamos já com empresas contratadas iniciando o trabalho neste local onde nós estamos aqui em Ibirassu e, simultaneamente, estamos também trabalhando em outros municípios, João Neiva, Iconha, Itapemirim e Anchieta. São 46 quilômetros de duplicação onde nós já obtivemos todos os licenciamentos, inclusive ambientais. Estamos com a faixa totalmente desocupada, as desapropriações também já foram feitas e a empresa, neste primeira etapa, que deve durar até maio de 2017, deverá investir, nesses 46 quilômetros, 386 milhões de reais. O governador Paulo Artung, que participou da solenidade, ressaltou a importância desta parceria com o setor privado. Tirem da cabeça que o governo sozinho vai resolver os problemas do nosso país. Não vai resolver. Nós precisamos atrair parcerias privadas, capital estrangeiro. A BR-101 é a rodovia mais importante para o nosso estado. Se ela estiver estruturada, eu tenho certeza que muita coisa nós vamos colocar de pé. Quem sabe no futuro ter um porto central lá no extremo sul do estado do Espírito Santo. Quem sabe no futuro poder desenvolver um conjunto de cadeias produtivas importantes, novas no nosso estado, agregando inclusive as cadeias produtivas existentes, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades para os capixabas e para os brasileiros. A previsão é que o trecho capixaba que corresponde a 475,9 quilômetros seja duplicado até 2023, com investimentos na ordem de 1,8 bilhão de reais. A aprovação do processo de impeachment pela Câmara Federal repercutiu na Assembleia Legislativa. As posturas dos deputados federais na sessão que votou a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff foram destacadas por alguns deputados estaduais. A líder do PMDB, deputada Luzia Toledo, elogiou o resultado da votação, que teve 367 votos a favor, mais de dois terços dos 513 deputados. Deram o exemplo de que tem que escutar as ruas, tem que escutar a voz do povo, tem que ter escuta. O político hoje que não tem escuta, que não ouve a população, esse político está fadado a sair do cenário político. Já o parlamentar Sérgio Majeski, do PSDB, fez uma análise sobre a falta de bom senso nas dedicatórias dos deputados federais. Mostra o quanto boa parte dos nossos homens públicos são fisiologistas, são patrimonialistas, o quanto falta o republicanismo nos seus discursos, nas suas ações nem se fala, mas nos seus discursos também. Então, assim, homenagear a família, filho, neto, esposa, tio, tio, avô, pastor da igreja, igreja e não sei mais o que. Quer dizer, não cabe numa democracia, num parlamento, num Estado laico, não cabe esse tipo de discurso. E se quisesse fazer um discurso, porque ali tinha que ser breve, um discurso que fizesse sentido para a maioria da população. Um discurso dedicado ao país, aos eleitores, algo palpável e bem fundamentado, que não se viu. Então, assim, foi lamentável, com raras e nobres exceções, foi lamentável, tanto do lado dos aliados, quanto da oposição. Durante a votação, alguns deputados do PDT votaram diferente do que foi acordado previamente com o partido, que era contra a continuidade do processo de afastamento. Em nome da população capixaba, pedi desculpa ao PDT, mas vou ficar com o Estado espetuzado, voto sim. O líder do PDT na Assembleia, deputado da Vitória, comentou sobre as ações do partido em relação a esses deputados, que correm o risco de expulsão. A manifestação de seis foram contrárias à orientação do partido, votando favorável ao impeachment. Entre eles, o nosso representante, o deputado federal Sérgio Vidigal. Acredito que teremos a permanência do nosso presidente, que tem 28 anos de partido democrático trabalhista, e não é por conta de uma votação que ele se posiciona a favor do seu Estado, que ele vai ser sancionado, ainda mais com a punição mais grave à expulsão do seu partido. Estamos juntos. Hoje foi feita no plenário do Senado a leitura do pedido de abertura do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. É o primeiro passo para que o processo comece a tramitar na Casa. O assunto esquentou o clima entre os senadores governistas e de oposição. Em popularidade, crise econômica não é razão para o impedimento de nenhum presidente da República. Mas o voto popular, ele não garante, ele não é um salvo conduto. Tem que ter crime, tem que ter ato da presidenta. O tema dominou os debates no plenário. Antes mesmo de o pedido de impeachment chegar ao Senado, parlamentares comentaram a decisão da Câmara. Para a oposição, a presidente Dilma Rousseff perdeu sustentação no Congresso. Essa base foi construída em torno dos elementos mais frágeis de um governo. Ou seja, o interesse do curto prazo, o interesse do particular, o interesse do financiamento, o interesse, enfim, de manter o patrimonialismo partidário como forma de se estabelecer. E aí a base ruiu. Quando o governo precisou da base, cadê a base? A base bateu asas. Para os aliados da presidente, não há motivo para impeachment. Ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Nenhum crime. Aliás, não fez nada diferente do que fizeram presidentes anteriores. Mas o líder do PSDB alerta. A oposição vai continuar trabalhando pelo impeachment e está convencida de que houve crime de responsabilidade. Não adianta dizer que a presidenta Dilma é honesta. Você pode ter um governante o mais honesto do mundo e cometer o crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade nada a ver com o ato de improbidade, de corrupção, de mal feito. Senadores do PT criticaram a atuação do vice-presidente Michel Temer e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no processo de impeachment. O Brasil, com os problemas econômicos, com esse enfrentamento político, com o povo na rua, aguenta ou não aguenta um governo Michel Temer com Eduardo Cunha de vice ou vice-versa? Eduardo Cunha com Michel Temer. Não aguenta. A oposição confia que o impeachment pode ser a saída para a crise econômica. Não se trata aqui, pelo amor de Deus, não se trata de dizer que aqueles que queiram o impeachment para tentar corrigir a economia, o façam em detrimento daqueles outros que foram menos favorecidos durante a história do Brasil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado volta a analisar amanhã a proposta de emenda constitucional do senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, que abre a possibilidade de penalização de menores de 18 anos e maiores de 16 anos pela prática de crimes graves. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, continua relator da matéria e, dessa vez, apresentou um substitutivo que manteve a aprovação do texto de Aloysio Nunes e rejeitou outras três propostas que tramitam em conjunto. Ricardo explica que a PEC 33 de 2012, diferentemente da que foi aprovada no ano passado na Câmara Federal, de fato estabelece uma terceira via, tanto racional quanto poderada, para o problema da delinquência juvenil no país. Ele admite, no entanto, que a proposta precisa de algumas alterações. Além dos crimes hediondos, a redução da maioridade penal seria cabível na prática de homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e reincidência em roubo qualificado. E você vai ver a seguir, Freitas faz avaliação de seminário em Nestor Gomes. Fundação anuncia mais debates para maio. Publique o balanço da sua empresa na TC. Está na hora das sociedades anônimas, cooperativas, fundações e sociedades civis publicarem o balanço patrimonial. A publicação feita na tribuna do Cricaré atende aos requisitos legais e é muito mais econômica para você. Além disso, publicando na TC, você demonstra responsabilidade social com o mercado regional. Consulte o departamento comercial da TC. Na TC, é legal. Tribuna do Cricaré. Há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Coloque suas ideias no papel. E a gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para sofrer as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quarta-feira de sol, com muitas nuvens durante o dia. Segundo o Instituto Climatempo, há previsão de tempo nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Pinheiros, também deve chover. Mínima de 22 e máxima de 29 graus. Com recorde de inscrições, os estudantes do Espírito Santo já estão se preparando para participar da 12ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Estão inscritos 327.243 estudantes de todo o estado, sendo 196.746 da rede pública estadual. O número de escolas participantes também só vem aumentando. Em 2015, foram 333 escolas. Já neste ano, serão 359, com aumento de 7,8% na participação. A Olimpíada de Matemática será realizada em duas etapas. A primeira será no dia 7 de junho e a segunda está marcada para o dia 10 de setembro. O ciclo de debates organizado pela Fundação João Mangabeira para diagnosticar o município de São Mateus terá sequência nos dias 13 e 14 de maio. A ordem ainda será definida nos distritos de Itauninhas, envolvendo a Vila Sede e as comunidades de Santa Maria, Nova Lima e São Geraldo, e de Nativo de Barra Nova, envolvendo o Balneário de Guriri, a Vila do Nativo e as comunidades de Barra Nova, Campo Grande e Adjacências. O ciclo foi aberto no fim de semana na Escola Nestor Gomes, juntando os distritos de Nestor Gomes e de Nova Verona. A Fundação João Mangabeira é ligada ao PSB, que tem em São Mateus a presidência do deputado Freitas. O encontro foi realizado na Escola de Nestor Gomes. Freitas fez uma avaliação positiva do debate, destacando que ficou acima das expectativas. O deputado participou da reunião como presidente municipal do PSB e comemorou o número de lideranças comunitárias e políticas presentes. Estiveram representados cooperativas do entorno, assentamentos, comunidades quilombolas, associações de moradores e de produtores, igrejas e o Centro Universitário Norte do Espírito Santo, o CEUNES. Cada um de vocês pode ter uma cópia perfeita e entregar para a associação. Futuramente a associação pode pegar essa cópia e ir lá e falar que, nós estabelecemos isso lá atrás, com qualquer um que for. A gente só quer ter um raio-x para poder cuidar bem desse município, mas não ter muito risco de um município retroceder. Para as associações e a sociedade organizada poder cobrar, depois de um documento, que todos ajudaram a construir esse documento. Além dos debates, houve palestras com o objetivo de construir com a sociedade um diagnóstico dos aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais do município de São Mateus. Segundo Freitas, o ciclo de seminários é uma ideia de dez partidos, visando a elaboração do que chamou de plano de governo extraordinário. Os cinco encontros são divididos em três oficinas de debates com eixos temáticos. Agropecuária, meio ambiente, saneamento básico e recursos hídricos, economia, indústria e petróleo, cultura, turismo, serviços e setor público, educação, segurança, saúde e mobilidade. Qual é a possibilidade de acertar em fazer uma administração no município? A possibilidade de acertar é ter um raio-x do município. Como é que faz? Com quem mora no município? Com quem vive? O deputado Freitas reforçou que a ordem dos debates nos dias 13 e 14 de maio envolvendo os distritos de Itauninhas e Nativo de Barra Nova ainda não foi definida porque o primeiro terá que ser à noite. Além desses, serão realizados outros dois encontros na cidade para concluir o ciclo, nos dias 17 e 18 de junho. E você vai conhecer agora uma turminha que já sabe produzir um filme. Conheça o projeto Animação em Reportagem Especial. Está vendo essa turminha aí? Você sabia que eles já sabem produzir um filme? É, essa galera não é mole não. Eles são da escola Rita de Cássio Oliveira, no bairro Resistência, em Vitória. E durante uma semana participaram do projeto Animação. E aí, bora conhecer? O projeto é uma realização do Instituto Marlin Azul com o apoio do Instituto ADP. O objetivo é apresentar a linguagem e as técnicas de animação aos alunos por meio de oficinas itinerantes que vão de escola em escola. Nessas oficinas, os alunos vão criar uma história coletiva que vai ser continuada por alunos de outra escola que também vai receber o projeto. Então, o projeto Animação já tem 15 anos de carreira aí nas escolas da rede pública. A gente realiza oficinas nas escolas, onde nessas oficinas a gente promove um intercâmbio, como vocês estão vendo aqui. Além de trabalhar com a cultura audiovisual, a gente aproveita para trabalhar também a música, a literatura, outros saberes, né? A criança desenvolve outros saberes. Várias formas de expressão também em cima da criatividade deles na sala de aula. Ao longo desses 15 anos do projeto, a gente já teve vários filmes que foram premiados em vários desses festivais. São vários prêmios, desde Dimensão Rosa, até Trilha Sonora, vários tipos de prêmios relacionados a esses filmes realizados pelas crianças da rede pública, através do projeto Animação. E é aqui, em meio aos livros, que os alunos do quarto ao nono ano aprendem as técnicas de animação em duas dimensões e stop motion, que vão dar vida à história inventada por eles. No primeiro momento, o que a gente faz é a história, né? O roteiro, onde sempre começa um filme. E aí depois a gente explica para eles como é que funciona a animação, como é que se faz um bonequinho se mexer, o desenho deles se mexerem. E eles, a partir do momento que eles entendem como funciona a animação, eles começam a produzir o filme, o roteiro que eles fizeram. Então, no final da oficina, como são algumas oficinas, né? E é um filme só, eles fazem um pedaço do filme. Então, eles não têm o resultado inteiro pronto, mas eles conseguem ver um pedacinho do que eles fizeram já no fim da oficina. Algumas coisas na câmera mesmo a gente mostra. Então, é um pedacinho, mas, na verdade, eles têm um acompanhamento do resultado todo. E como é que é a resposta dos alunos nessas oficinas? Essa resposta dentro da sala de aula? Como eles estão muito ligados à tecnologia, é um pouquinho complicado o começo, mas depois que eles veem que aquilo ali também passa por um processo tecnológico, depois, quando tem o computador, quando tem o resultado ali na câmera, eles ficam encantados, assim, de verem que eles conseguiram desenhar, conseguiram fazer e que vai passar no cinema. Vendo essa turminha produzir um filme, deu até uma vontade de ajudar um pouquinho. Eu bem que tentei e arrumei um professor que me deu uma mãozinha. E eu estou aqui com o Lucas, e o Lucas vai me ensinar como é que faz para dar movimento ao desenho, como é que faz para o desenho se mexer. E aí, Lucas, me mostra. Aqui é só você rodar ele, que ele parece se movendo. Quando ele se move, parece que ele está andando, agarrando em alguma coisa, parece que ele está fazendo alguma coisa lá. Aí, uns, parece que ele está em alguma casa, abrindo a geladeia, aí você faz ele já com a mão assim. Aí a geladeia já está assim. E, pô, está aberta já. Aí ele já pega o vidro de água, o bonequinho. Será que eu consigo, gente? Vou tentar. É, eu acho que essa galera está mais craque que eu, né? Também não é à toa. Uma semana inteira soltando a imaginação e fazendo os desenhos ganharem vida. Eu nunca imaginei que o desenho animado se fazia assim. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um filme. E é muito legal, porque eles escolheram o meu planeta que eu criei. Será que bacana a responsabilidade, né? E o que você mais gostou de aprender aqui na oficina? Porque é diferente, né? Sim, você acha que na escola só tem estudar história, geografia, matemática. E fazer uma oficina de desenho, aprender a fazer o desenho se mexer, é muito legal. A coisa mais legal foi fazer um filminho, que tipo, fazer as coisas se mexerem. É muito legal você se inspirar com as coisas que estão em volta de você e criar uma coisa bem maneira. E no final da oficina, tem certificado, é claro. Até porque esses pequenos aprenderam a fazer um filme. Mas no final, saem do projeto animação sabendo muito mais. Aqui, eles aprendem a dar vida à própria criação e a ver na telinha o que desenharam no papel. É a liberdade de soltar a imaginação e, quem sabe, se tornarem até futuros cineastas. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal www.tvtc.com.br TVTC, a televisão da gente. Uma boa noite para você. TVTC, a televisão da gente. Legenda Adriana Zanotto